Música E doa noite rapaziada, da hora quem colou, a gente tá da hora, espero continuidade E, 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 aí, e Vou rima com esse mano, o raco tem Aqui rima a boa, você não tem Então meu humano, se prepara e pega bem Que eu sou rima na escrita, é tipo Raducane É tipo Raducane, eu botei amanhã Rápido tem sua cara, não melhora nem com Rompitã Bagulho é de talongo pra você ficar ligeiro Porque eu já pisei que parça, você não é verdadeiro Nada a ver seu mentiroso, que se foda a cara Se tem diamante no pescoço, né? Mas você não faz rima pra falar que é isso Você só tá aqui no rap pra falar que é compromisso É desse jeito meu parceiro, indiferente Nada vale o seu pescoço, eu tenho ouro na minha mente E é isso que vale na conduta Que é de ouro no pescoço, nada parça, até tem luta Ah, você tem o euro na sua mente, o cuzão? Tá lá, chupando as bolas de Napoleão Você falou euro, você não falou ouro Eu não sou tolo, eu interpreto o seu escroto Não é Napoleão, agora eu sou sincero Dessas ruas de... Não, caralho, foi mal Ah, você falou dessas paradas, meu parça Que eu não sou sincero, na sua cima de papel Vou tacar fogo que nem deram Ah, você é escroto, você fala que é sincero Você só fala isso com os outros Meu mano, aqui eu faço o seu inferno Eu só falo se eu sou sincero, é pro meu caderno Fiz zero com o seu caderno, na improvisada Assumindo na batalha que só traz casa decorada Mas tá bom Que eu vou adiante Não adianta fazer carenta Seja menos arrogante É, é, é É, é Não, 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 é isso mesmo Aí, vamos pra votação aqui, mano O bagulho tá quente, sabe a hora, mas é isso Quem acha que o Bila foi mais criativo no primeiro round Faz barulho? Quem acha que o Fortes foi mais criativo no primeiro round Faz barulho? É, mano, um a zero o Bila Vem, vem Essa é a batalha do galo É a batalha do galo Essa é a batalha do galo E ninguém pinta minha gang O que cês querem ver? SANG! Essa é a batalha do galo E ninguém pinta minha gang O que cês querem ver? SANG! É SANG, agora cê batalha comigo Gosto de você, mas na batalha não tem amigo E é por isso que eu vou te arrebentar Na batalha não tem amigo, então meu amigo eu vou matar Nós somos amigos, tá tudo bem É quem perdoa é Deus Na batalha eu não perdoa ninguém Só pra te explicar agora como se faz Chegando, mostrando inspiração que é racionais É racionais, mas você não é eles, é a fusão Eu não pedi seu perdão, nem quero sua salvação Na batalha já que eu vou lastimar Não quero sua salvação, mas o mundo quer o salvar É a salvação nesse improvisado Por isso que eu faço sempre pra deixar legado Meu mano, o que eu faço com moral Cê fala de salvação, cê vai encarar agora o juízo final Juízo final, mas você não entende que é egípcio Cê fala de juízo final aqui no Epocalipse No Epocalipse, mano, cê pede na Bíblia Mas você acha que Bíblia é só uma revista É egípcio, meu mano, agora que eu tô falando Fazendo nesse verso que eu tô te espancando Cê fala de egípcio, egípcio na disciplina É tipo Egito e eu sou praga divina Eu tô falando porque eu tenho voz Cê vai me calar, mas cê vai tentar Não tenho problema, sou tão ações Eu sigo e aqui é fino Você fala demais, mas aqui cê é patolino Ah, cê sabe agora, sai da área de conforto Sabotar justamente a voz, foi por isso que ele foi morto Representava todos nós, e aqui eu também represento Mas na batalha é sangue, agora que eu te aposento É, o bagulho é doido Vamos lá, vamos lá pra votação O bagulho é doido Começou aqui na VN, vamos aqui Quem acha que a Venecinha foi mais criativa no segundo áudio? Faz barulho Quem acha que o Cássio foi mais criativo no segundo áudio? Faz barulho Passa o índio na próxima fase, mano É isso Aê família, dá uma salva de bola pra Venecinha Que eu admiro muito essa vida aqui, mano Passa o índio na próxima fase, mano Passa o índio na próxima fase, mano Aê família, dá uma salva de bola pra Venecinha Que eu admiro muito essa vida aqui, mano